Então, isso foi um ponto, tá? E aí teve uma outra coisa que eu falei, que a minha vida sexual com a pessoa que eu estava namorando e que fez os filmes comigo, chegou um ponto que a gente tinha que assistir a tantos filmes pra poder fazer o meu, que eu fiquei meio no automático, me deu uma broxada, e não foi com a pessoa, a gente cansou. Eu fiquei vivendo aquilo, eu sempre odiei filme pornô, então eu tive que assistir a vários e tive que fazer o meu, então eu chegava em casa, não tava na vibe, entende? Eu tinha que ficar vendo pra editar algumas coisas, ah, não quero essa cena, vamos melhorar aqui e tal. Não era um glamour, não era mágico. Mas as pessoas saiam em vários lugares que eu estava triste, que todos os homens me veem como objeto. Traumatizada. Que eu estava traumatizada, que isso não é verdade. Não é mesmo? Eu nunca fiz drama, nunca, nunca fiz drama, jamais faria agora. Você respondeu uma pergunta normal, né? De 2006, tá? Então, quer dizer, 15 anos se passaram pra ter essa treta inteira, assim. E eu não consegui ficar entrando em contato pra querer direito de resposta, porque eu acho tão óbvio, é só a pessoa entrar na matéria, tá lá. É que a pessoa não lêem. Então, vamos lá.